Na aula de hoje eu vou te mostrar aqui alguns acordes para substituir aqueles acordes simples que você faz aí na sua música. Alguns acordes aqui são mais complexos, outros são mais simples de fazer, mas tem uma sonoridade bem legal para fazer a sua musicalidade e o seu som ficar muito melhor na hora que você estiver acompanhando alguém com a guitarra ou até mesmo no violão. Aqui funciona bem para guitarra, principalmente para trabalhar com algumas ambientes, beleza? Então sem demora, vamos lá. Na maior parte do tempo, o que a gente está fazendo quando a gente está tocando? Acompanhando, ou seja, fazendo base. Então é muito importante você saber fazer bem os acordes. É lógico, você tem que saber fazer os acordes básicos, simples, mas se você consegue incrementá-los, colocar algumas coisas que fiquem mais legais, um tempero diferente, vai fazer a sua guitarra ou até mesmo o seu violão. Se você usar o conceito aqui, você pode aplicar no violão também, vai fazer ficar muito melhor. Então eu vou mostrar aqui algumas coisas que eu faço, vou mostrar os acordes aqui e vou explicar eles aqui e você pode aplicar o mesmo conceito até para fazer em outros acordes. Se você não tem conhecimento de formação de acordes, como é que monta os acordes e tudo mais, aí vai ficar um pouco mais difícil. Aí eu te aconselho ou procurar no YouTube alguma aula que explique. No meu canal eu não sei, eu acho que eu tenho sobre formação de acordes, eu não me lembro bem. Mas se você também quiser estudar comigo, é só me chamar aqui, tem link na descrição para aulas individuais e personalizadas, beleza? Então basicamente, eu vou mostrar aqui alguns acordes simples e como eles ficam legais, o mesmo acorde, sem mudança, sem acrescentar às vezes notas diferentes, ele já soa muito legal se você colocar as notas numa predisposição diferente. Isso faz muita diferença. Você mudar a predisposição das notas, ou seja, mudar o lugar das notas já vai fazer muita diferença. O primeiro acorde aqui, que é até no exemplo do vídeo aí, é o Lá com nona, esse Lá com nona que todo mundo faz aqui. Um acorde simples, um acorde bonito, tem uma sonoridade legal. Então se ele é um acorde com nona, eu tenho que saber a formação do acorde com nona. Eu vou usar aqui o mesmo, as mesmas notas que tem nesse acorde, porém em outro lugar e com baixo diferente, ou seja, como assim? Vai funcionar até como uma inversão, se você não sabe isso, você vai ficar um pouquinho confuso, mas vai dar para entender. O que é uma inversão? Basicamente é um acorde que tem um baixo que não é na fundamental. O que é fundamental? Por exemplo, Lá com Lá maior ou Lá com nona, ou seja, Lá que for, a fundamental é a que dá nome ao acorde, Lá, no caso. Então quando o baixo não está nessa nota, está numa outra nota que pertence ao acorde, isso é uma inversão, ou seja, estou invertendo o baixo, colocando a nota mais grave em outra nota que não é a fundamental. Tentei explicar aqui o mais rápido possível. Então vamos lá. Esse Lá com nona, eu posso fazer ele invertido aqui, colocando o baixo na terça aqui. O Lá está aqui. Então, esse acorde que ele tem Lá, ele não tem essa terça esse acorde, olha para você ver que interessante, mas funciona. Então eu vou colocar o Lá, o Mi, o Dó sustenido e o Si, que é a terça do, que é a nona do Lá. Então vai aqui, a terça está aqui, a tônica ou a fundamental está aqui, a nona vai estar aqui, na quarta casa aqui. Só essas três já dão um som bem legal. Depois eu coloco a quinta, que é o Mi aqui. Já funciona muito legal, já fica muito bonito. Se eu quiser tirar esse baixo aqui da terça e você colocou o Lá, já funciona também. Fica diferente. Segundo baixo. Então eu posso... Então aqui, se eu fizer sem o baixo na terça, para não ficar tão complicado, um Lá com nona, Lá, Lá, Ki, Si e Mi. Exatamente como está aqui. Muito bonito, né? Outro lugar para fazer esse mesmo Lá com nona, tem o Lá aqui, a nona aqui. Mais agudo, né? Fiz um Lá aqui. O Mi logo embaixo. E o Lá aqui de novo repetindo. Fica bem bonito, ó. Se eu usar o baixo grave, se eu não quiser fazer esse baixo agudo, ó. Ó. Fica bem legal, né? Então, ó. Primeiro modelo. Ó. Então aqui, se eu usar esse conceito para fazer em outros acordes, você vai ver que você vai ter um ganho bem legal. Quando você tem um acorde que tem corda solta, assim, como o baixo, é muito legal que a corda solta vai ficar soando. Você pode mudar os acordes. Fica muito legal. Dá para você fazer uma coisa bem legal. Então aqui, eu mostrei aqui uns exemplos aqui para acorde maior. Eu posso acrescentar outras notas que não tenha no acorde? Sim. É lógico que isso vai... Se você tem que prestar atenção na melodia, se não vai chocar com a melodia e tudo mais. Mas você pode fazer isso para brilhantar o seu som. Por exemplo, eu posso fazer esse Lá com... Aí não vai ser um Lá com nona. Vai ser um Lá com sétima, maior e nona. Mas eu posso, ó. Olha que som lindo. Aqui eu estou pegando o Lá, que é a tônica. O Mi, que é a quinta. O Si, que é a nona. O Dó sustenido, que é a terça. E o Sol sustenido, que é uma sétima maior. Então fica bem bonito, ó. Opa. Então aqui para acorde maior, esses aqui já dão um ganho bem legal aí no seu som. Para acorde menor, vamos pegar aqui o Lá menor mesmo, ó. Lá menor com sétima aqui, ó. Eu vou fazer um Lá menor com sétima em outro lugar. Para você ver como é que já vai soar diferente. Eu vou usar aqui a tônica, a terça e a sétima. Olha aqui. São bonitos. Eu uso o baixo no Lá aqui, ó. Então esse é um lugar bem simples, né? E bem bonito. Se eu fizer uma pistaninha, aí eu tenho ainda o Lá aqui na ponta, ó. Outro lugar interessante é o Lá no baixo, a terça, Dó, o Sol e a sétima menor. E você tem aqui o Lá de novo. E se eu quiser colocar uma quinta aqui embaixo, eu posso. Ou basicamente eu posso tocar ela solta, né? Mas eu vou apertar aqui para ficar melhor. Opa. Já funciona muito bem, hein? Outra coisa que você pode fazer para um acorde menor é acrescentar algumas notas para dar um som legal a ele, uma nona. Eu vou acrescentar a quarta no acorde menor aqui. Olha para você ver que sonoridade legal que dá. Vou colocar a tônica, Lá, a terça, Dó, a quarta, Ré e a sétima menor, Sol. Vai ficar difícil de fazer, mas olha que bonito. Lindo, né? Eu posso acrescentar nona. Vou fazer aqui, terça, quinta, a tônica novamente e a nona. A música do Fighters tem um acorde assim, eu acho. Vou fazer em outro lugar, Dó, Lá, que é a quinta, a tônica, nona, que é a Si. Olha como é que vai ficar. Então, olha para você ver, com elementos básicos aqui, pegando só os acordes mesmo e tentando ali, o máximo que eu acrescentei ali foi uma nona, uma quarta, mas se você fizer exatamente as mesmas notas do acorde em outros lugares, ou seja, mudar para a disposição dessas notas, mudar os lugares dessa nota. Então, se você não tem muito conhecimento teórico, só acha as notas que você está fazendo naquele acorde e tenta achar eles de outra forma, mudando até os baixos, se for para cima, você vai ver que vai ter uma sonoridade bem diferente e vai ficar legal. Beleza? Espero que você tenha curtido esse vídeo, essa aula. Eu vou trazer mais aulas aqui sobre acordes, técnica, enfim, deixe no comentário o que você quer aprender que eu já vou trazer para você. E claro, não deixe de se inscrever, deixar seu like, isso ajuda muito o canal. Valeu!